Bom, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, nosso terceiro vídeo aí. Nos outros vídeos a gente viu um pouquinho sobre o que é Python, para que ele serve, alguns conceitos legais, a gente mostrei como é que é uma saída, a impressão de uma saída. A gente viu também alguns conceitos de interpretador, operador, o que é um programa, o que é depuração, variáveis, operadores e operandos. Te mostrei aqui na parte de código como é que ele faz isso. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Acho que assim fica melhor para vocês verem depois no vídeo. E hoje nada mais gratificante do que fazer algumas questões com os conceitos que a gente aprende aqui. E ao longo dessas questões também eu vou explicar mais coisas que eu não expliquei. Não dá para falar tudo de uma vez, porque senão o vídeo fica gigante e eu me estendo muito. A questão A aqui é uma média simples. Então vamos ver o que ele pede. Vou baixar aqui minha fotinha. Faça um programa que peça ao usuário para informar dois números reais. Então, sabe que são dois números reais. Anota essa informação. Conforme especificado em entrada. Então, os valores de entrada do meu código, ele está digitando 4 e 4. São dois números. Depois calcule a média desses números e mostre na tela. Conforme especificado em saídas. Então a gente tem que calcular a média desses dois números reais. E na saída do nosso código tem que aparecer a média desses dois números. A entrada é ler dois números reais do teclado, um por linha. E a saída é imprimir na tela a média, onde média é um real com duas casas decimais. Que representar a média por dois reais lidos do teclado. Conforme abaixo. Intrigante, hein? Existe uma função do Python para receber dados do usuário. Então a gente sabe aqui, ele está dando uma dica. Então, o nome da variável, ela recebe uma entrada. E ele tem uma informaçãozinha dentro do input, né? Dentro desse input que a gente usa como entrada, né? Por favor, digite seu nome, por exemplo. É um exemplo que ele está dando, tá? Então, eu quero que você pause esse vídeo e tente fazer sozinho, tá? Veja aí na internet como eu atribuo um número real no Python. Depois, calculando uma média simples, tá? Pesquisa sobre como você faz isso. E como eu imprimo uma saída, né? Com duas casas decimais, tá? Pausa aí e depois retorna aqui para eu te mostrar como eu vou resolver isso. Bom, você pausou e tentou fazer. Então, a gente vai começar aqui a atribuir nossas variáveis, né? Vou colocar o número 1, vai receber um int, input, né? O meu primeiro número, é... Isso aqui, entre aspas, é um string, tá? É, tá? Número 2, é um int, input. O meu primeiro, o meu primeiro não, o meu segundo número, é tal, tal, tal. Certo? A gente tem dois números inteiros aí. E agora, a gente precisa do quê? Vamos ver o que ele pede aqui. Depois, calcule a média desses números e mostre na tela conforme especificado em saída, né? Então, vamos lá. A média recebe... Opa! Número 1, né? Dividido... Lembra o valor aqui da divisão? Eu te mostrei isso aqui, ó. Divisão, tá? Divisão e número 2, né? Isso dividido por 2. E a gente tem que dar um print, né? Para sair isso. Será que deu certo? O meu primeiro número é 4. Então, o meu segundo número é 4. 0,5. Eu acho que tá ruim, hein? Tá estranho. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Você vê aqui, ó. Eu acertei a entrada, né? Dois números. 4 e 4. Certo? Só que eu errei a saída. Por quê? Porque eu não coloquei aqui, não estabeleci uma ordem na minha função, né? Primeiro, vem o quê? O cálculo... Que eu tenho que somar esses dois números primeiros, né? Não dividir eles, por exemplo. Então, eu somo 4 mais 4 e depois eu vou dividir ele por 2, né? Primeiro tem que ser essa soma. Então, eu coloquei entre parênteses, tá? E aí, eu vou atribuir aqui outro parêntese para depois ele priorizar a minha divisão, né? Vamos ver se assim melhora? O meu primeiro número é 4. O meu segundo número é 4. Opa! 4, né? Então, ele já consegui aqui a saída, né? Mas, opa! Ainda não tá certo. Por quê? Ele pede aqui duas casas decimais, né? E aí, como é que eu faço isso? Aqui, pessoal. Acabei travando um pouquinho aqui. Como é que eu vou colocar, né? Tipo, um código que ele esteja com casas decimais. Então, pessoal. A gente vai ter que usar uma... Uma regrinha aqui, né? Tipo, uma sintaxezinha, um comando. Dentro do print. Para você colocar casas decimais. Por padrão, aqui, ó. Você vai vir... Coloca o aspas, certo? Jogo da velha. Jogo da velha não. Porcentagem. E aí, aqui, você vai especificar, né? Aqui, ó. Vou dar um espaço aqui para você visualizar melhor. Entre aspas. Porcentagem. Aqui, eu vou colocar o tanto de casas que eu quero. Eu quero duas, né? Então, dois Fs, né? E aí, eu uso novamente aqui o aspas e uso novamente um porcentagem, tá? Assim, ele vai me mostrar que eu quero duas casas decimais, né? Então, vamos rodar novamente. Quatro. Quatro. Pronto. Quatro. Com duas casas decimais, certo? Pode ser, por exemplo, sei lá. Três casas decimais que eu queira. Então, ó. Quatro. Quatro. Ele me imprimiu com três, tá? Vamos testar outras saídas aqui, ó. Zero e outras entradas, né? Zero e um. Vamos lá. É... Percebe que é qualquer número inteiro, tá? Zero e um. Opa! Zero e cinquenta. Foi, né? Minha saída foi. Vamos ver esses aqui, ó. Já percebe que são números floats, né? Mas acredito que ele vai entrar como inteiro, né? Vamos ver? Nove ponto quinhentos e vinte e cinco, né? Vou colocar aqui o nove ponto quinhentos e vinte e cinco, né? Esse é... Opa! Ó. É um int, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. É o terceiro que ele não aceitou. Então, nós vamos pegar aqui. E colocar um float, tá? Vamos ver se ele... Dessa vez aceita, né? Então, vamos lá. Nove ponto quinhentos e vinte e cinco. E calcamos os próximos quatro ponto dois. Seis ponto oitenta e seis. Então, ele aceitou aqui essa entrada, né? Então, percebe que... Mesmo que ele peça aqui, que é um número... Número real, o que acontece? O número real, ele pode ser inteiro ou decimal, né? Isso eu não expliquei pra vocês, tá? Mas... Então, a melhor forma de... Que eu fiz, né? Que eu vou ser, é essa. Você... Declaro o primeiro número, o segundo número, média. Você pode fazer isso aqui, ó. Esse aqui eu também testei, mas... Não deu muito certo. Mas depois eu vou explicar pra vocês a função round. Mas... Dessa forma aqui, fica mais fácil e mais simplificado, né? Média recebe número um, mais número dois, dividido por dois. Essa é a média simples dos dois números. E aí... Esse código, esse número aqui, nesse código, ele... É pra colocar a casa decimais na nossa média. Beleza? Então, letra A aí, respondida. Vamos pra letra B, tá? Metros para pés. Então, ó. Sabendo que o pé equivale a 0.3048, faça um programa que leia uma medida em pés e imprima o valor em metros. Entrada. Leia o número real, o teclado, correspondente à medida em pés. 4 pés, né? 4 pés. E imprima na tela, né? Opa! Imprima na tela... Deixa eu acertar isso aqui pra vocês. Imprima na tela. O valor em metros. Com duas casas decimais após a vírgula. Então, a gente já sabe como é que a gente coloca... O resultado com as vírgulas, né? Com as casas decimais aí específicas que ele pede, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar X aqui. Uma boa prática também, você pode colocar bem simples, né? Um inteiro, né? Um número real. Vou colocar um int, tá? Ou um float. O melhor float, né? Porque ele vai pedir aqui, ó. Tá vendo? 5.5. Então, esse int aqui já vai encrencar. Aquele int já vai encrencar. Porque ele só lê inteiro. Ele não vai ler um float. Então... Float. Entrada, né? O que é a nossa entrada? É... Qual a medida em pés, né? Que é o que ele quer. Qual a medida em pés? Vou colocar uma interrogação. Acho que faz mais sentido, né? E aí, eu tenho que falar o que é o pés, né? O pés equivale a 0.3048, certo? E aí, eu tenho que falar que é a distância, tá? Você percebe que eu estou declarando as variáveis, tá? Mas a distância aqui já vai ser o cálculo, né? Ó, o primeiro eu declarei a variável que eu vou pegar, né? A medida em pés. E... O quanto o pés equivale, né? Em metros, tá? Pra gente fazer a nossa conversão. Então, a distância vai ser o quê, ó? Vai ser x, né? O número que eu vou declarar. Versus... Pés, certo? Pés. Essa aqui vai ser a minha distância, tá? Então, como é que a gente vai printar isso, né? Imprimir isso. Nosso print. A gente vai... Eu vou pegar aqui. Vou aproveitar o gancho, né? Vou pegar essa sintaxe aqui. Não, vamos escrever manualmente, ó. Asterisco, né? Nosso... Porcentagem aqui. 2f. Porcentagem, tá? E aí, eu quero distância, tá? Será que vai dar certo? Vamos ver aqui. Bom, eu quero quatro pés. Opa! Não saiu aqui como a gente... Como esperado, né? Eu esqueci aqui, ó. Na verdade, eu troquei aqui o 2.f, tá? Agora sim. Você pode errar aqui, tá vendo? Eu tô escrevendo aqui na... Na rápida, aí, às vezes, eu engasgo. Ó lá. Opa! 1,22. Foi. Tem que testar todas as entradas, hein? Pra dar certo. 3, 5,5. 1,68, hein? Então, deu certo, né? Então, letra B aí, respondida, né? Então, a gente primeiro... Atribuiu um número real. Definimos quanto vale pés, né? Ele vale 0,3048. 0,3048 aqui no Python. Então, a distância, nosso cálculo, é esse número versus a quantidade... O quanto vale pés, a medida. E a gente printou a distância com duas casas decimais. Vamos ver aqui, pessoal. Esse problema aqui já é um pouquinho mais complicado. Eu vou tentar explicar melhor ele aqui, bem devagarzinho. Vamos ver com o que que fala, né? Tô inserindo aqui mais um código. Ó lá. Questão C. Distância entre dois carros. Dois carros, X e Y, partem em uma mesma direção. O carro sai com velocidade constante a 60 km por hora. E o carro Y sai com velocidade constante de 75 km por hora, né? O carro Y sempre estará na frente do carro X. Leia a distância em quilômetros. Calcule quanto tempo leva em minutos para o carro Y tomar essa distância do carro X. Entrada. Leia um número inteiro. Maior ou igual a zero, que representa a distância, né? Então, O número inteiro, ele é um íntio, né? A gente pode... Um único inteiro. Então, aqui ele tá pedindo um íntio. Então, ó. Número. Percebe um íntio. Percebe um íntio. Input. O número inteiro é... E aí a gente vai enviar ele lá na frente, né? Como entrada, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, né? Vamos primeiro desistensar aqui. Opa. O que eu fiz aqui? Acabei saindo aqui do código, né? Vamos ver aqui algumas coisinhas, tá? Olha só, dois carros. Vamos comentar o nosso código, né? Dois carros, X e Y, na mesma direção, né? Não é isso? X com velocidade constante de 60 km por hora. Ele está achando que é código, porque eu não coloquei o comentário, tá vendo? Então, preste atenção na hora de vocês colocarem o código, tá? O que mais que ele falou? Y, né? Com velocidade constante de 75 km por hora, né? Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. X, 60 km por hora. E aí, Y, 75, né? O que mais? Y sempre vai estar na frente de X, né? O que mais que ele falou? A saída é um... A gente tem que ler isso inteiro, né? A saída é em minutos, tá? Mas isso aqui é o mais importante, tá? Vamos deixar isso aqui. Então, pessoal, pela entrada e pela saída, né? Aqui, ó. A entrada é 17 e sai 68 minutos. 19 e sai 76 minutos. 23 aqui, ó. 92 minutos. Então, você percebe que a diferença aqui, né? É de 4 horas. Por quê? Porque, ó. 17 vezes 4, 68. Né? 19 vezes 4, 76. 23 vezes 4 é 92. Certo? Você também tem que ter esse olhar, né? Na hora que você bater. Então, por exemplo, pela entrada e pela saída, né? São grandezas diretamente proporcionais. Todas aqui são proporcionais a 4, né? Então, logo... A gente só dividir, né? A saída pela entrada. E a gente percebe que a diferença é 4, né? Por que você falou isso, Felipe? Porque é só você pegar e dividir, ó. Se é vezes aqui, né? Se 1 é vezes 4, o inverso é a mesma coisa. Se é 68 dividido por 17, vai ser 4, né? Essa é uma boa explicação, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Multiplica a entrada por 4, né? Então, distância é igual a um número. Opa, já ia colocar x aqui. Já ia dar errado, porque ele ia pegar esse código aqui, ó. Essa variável se tivesse rodado, né? Aqui é distância, né? Opa, número mesmo. Porque eu estou atribuindo aqui em cima, então. Tem que ser aqui. Número vezes 4, né? É o que eu quero. E eu vou pintar print. A minha distância, né? E ele fala aqui o quê, ó? Aqui, ó. Tá vendo que a saída é minutos, ó. Saída é imprima o tempo necessário, seguido da mensagem minutos, conforme o exemplo abaixo. Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Posso vir imprimir aqui, ó. Eu vou primeiro imprimir aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer por partes, né? O que é a entrada? 17. E ele vai imprimir 68. Faltou minutos. Você vai colocar uma vírgula, né? Seria as duas duplas. Colocar minutos, tá? E aí, ó. 4. 16 minutos, né? Vamos colocar aqui o 23, por exemplo. Ali, ó. Vamos lá, ó. 92 minutos. Tá vendo? Então, primeiro a gente atribuiu o número índice que ele pediu, né? Um inteiro. A nossa entrada é o número inteiro. Eu coloquei aqui como mensagem. A distância é o nosso número aqui que a gente declarou. Vezes 4, né? Que é a diferença deles. E eu printei isso com a mensagem em minutos no final, né? Seguindo essa sintaxe aqui, ó. Primeiro a nossa variável. Depois a nossa mensagem, tá? É uma forma que vocês podem estar usando. Tá bom, pessoal? Então, aí, espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Em algum momento, assim, eu posso ter me embaralhado aqui na explicação, mas eu tentei ser o mais didático possível. Então, foi o nosso exercício de média simples. Metros para pés. E distância entre dois carros, né? Então, foram três bons exercícios aí pra praticar o que a gente aprendeu. Tá? Até a próxima. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.